Artista mesmo. Artista. Já compôs música que os outros cantaram? Cara, teve algumas que o Gustavo Lima gravou. Aí você fica puto? Você fala, puto, as mulher que dá pro Gustavo Lima, mas fui eu que fiz essa música. Quando eu era solteiro, eu ficava puto. Aí eu casei, agora eu tô mais de boa, sabe? Ah, mas você é bia. Agora que você tá estourando, você casou? A gente vai ficando bobo, né, cara? Mas você chifra a sua mulher? Cara, nunca chifrei. Nunca, né? Nunca, mano. Boa. Você já chifrou? Não. Mas se você chifrasse, você falaria? Não, também não. Tá certo. Eu gostei muito do seu topete. Eu gostei muito da sua bota. Você viu, cara? Adorei. E eu gosto de ficar um pouco mais alto. Eu queria ser mais alto, né? Não, mas eu gostei. Imagina eu tomar bicuda com essa bota, irmão? Aí tem que estar preparado, né? Porra, velho. É o seguinte, eu vou jogar a G do Roger pra cima, dá uma bica nela. Vamos ver. Quero ver. Vai. Mas encha a bica. Valendo, valendo? Vai lá, mas arregaça, arregaça. Eu quero ver essa bota aí, vai. Carai, que bicuda! Carai, velho. Carai, velho. Que bica, hein, velho. Muito bom. Estamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde ele acertou. Cadê? Acertou bem no saco do Roger. Você começou com quantos anos a carreira de... Você tá desde os 12 anos aí, né? Desde os 12. Mas compositor mesmo que você começou a ganhar dinheiro. Cara, 2020 ali já começou a melhorar as coisas, sabe? É mesmo? É, já começou. A gente gravou a primeira com o Gustavo Lima. Foi a Homem de Família. Tava num sofrimento, rapaz. Ralando igual... Mas sofrendo não era de chifre, não? De dinheiro mesmo. De dinheiro. Sofrendo pra caramba. Você é da onde? Goiânia. 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 Terra do Piqui, das mulheres bonitas e da cachaça, né? Não, não fala de mulher em Goiânia. Eita, pô. Já sei de umas histórias suas aí, cara. Vem cá. Vamos mudar de assunto. Por que que tem tanto zíper sua blusa, irmão? Pois é, a mulher falou que era Starling. Véio, para de pegar no cara. Que merda. Não é pegar. Mas olha o quanto de zíper que tem aqui, irmão. Você viu? Porra, velho. Olha aqui, ó. Tem três zíperes aqui, ó. O cara vai chegar em casa. Como foi a entrevista? Eu chutei uma revista e ele me alisou. Fala a boca. Eu tenho vergonha na cara. Pelo amor de Deus. Achei a roupa curiosa, eu tenho o direito de falar. Tá, gordão? Fica quieto aí. Topete, roupa e chutar uma revista. Essa foi a entrevista do rapaz. Não, as referências, pô. Fala uma coisa. Qual foi a primeira vez que você viu tua música em placar? Foi com o Gustavo Lima? Cara, de composição foi, pô. Aí que eu vi o trem pipocar mesmo assim. Qual música? Homem de Família. Homem de Família. Cachaceiro virou Homem de Família. Caramba, velho. Aí eu tinha... Foi em 2016. Você sabia que essa música ia arrebentar? Cara, a gente sente quando a música é boa, né, cara? Você sente aquele negócio. Pô, essa música aqui é foda. Mas aquele lance, você fala, pô, vai virar um hit. Não tem como você adivinhar, né? E quando ela pipocou assim pra gente, foi uma alegria enorme. Falinha Homem de Família. Pode, pô. Quem que é... Mas peraí, peraí. Quem que é o cara que tá tocando aí? Ah, cadê o Vinicius? Cadê o homem? Esse aí? Vinicius aí? Grande Vinicius aí. Você toca faz tempo pra ele? Quanto tempo já? É... A gente se conheceu hoje. Se conheceram hoje? É... Eu sou o Wazer dele. Que dupla moderninha. Se conheceu hoje, já tá tocando pra ele. É. Mas não vai ganhar um time não, hein? Tipo isso. Vai lá. Vai lá. Manda bala. Bora lá uma palhinha da Homem de Família? O que que você falou, Igor? Eu ouvi. É casual. Coisa casual. Casual acontece. É. Às vezes... Se conhece hoje, depois bloqueia. Acabou. Acabou. Me esquece. Vai lá. Homem de Família, irmão. E quem me viu? Se visse hoje, não acreditaria. Que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu? Se visse hoje, não acreditaria. Troquei o bar agora, só sorveteria. Só eu e ela quem diria. Que o cachaceiro virou homem de família. Gostei dessa. Tem outra G do Roger. Outra bicuda. Outra bicuda. Gostei, gostei. Vai lá. Vai lá. Enche a bica. Enche a bica. Então para. Então vai chutar a Claudio Hanna agora. Vai lá. Toma playboy da Claudio Hanna. Mete a bicuda na Claudio. Ei! Que bicuda. Não é bom. Uma bicuda.